Beleza, tudo certo com vocês? Tudo chique e bacana? E começando mais um vídeo nesse canal. Hoje vamos estar fazendo mais um vídeozinho aí, né? Estamos aqui no sítio, como eu mostrei pra vocês. Fiz aquele vídeo lá, né? Hoje vamos estar fazendo uma costela fogo de chão, tia. Essa daqui vai dar boa? Olha aí. As lenhas. Eu? Mas eu tenho um cortador de lenha pra mim, né? Vai ser aqui, pai? Acho que eu vou fazer aqui dentro. Eu achei que ia ser lá na frente. Não. Mas beleza, pessoal. Eu vou posicionar a câmera aqui. Dei eu mostrar pra vocês. Não tem lapisposito. Como que se faz ali, ó. Olha aí, ó. Coloca o sapé embaixo. As madeiras. Aí, ó. Como que fica daí? Fizemos um quadradinho. Vai ficar agora espeto aqui no meio. Não é uma costela muito grande, né? Mas é uma costela pra se fazer um pouco diferenciada, né? Pra minha prima comer a primeira vez no que saiu fogo de chão? Não, já comi. Já comi. Já. Mas aqui não, né? Aqui não. Só na casa do tio lá. Não fiz o jogo mais comendo. Ah, é verdade. Tá certo. Tinha esquecido, né? Esse aqui é bom pra fazer acender, hein? Não, porém. Cheguei aqui já. Cheguei aqui já. Vira brasa. Tem mais aqui, ó. Isso aí, pessoal. Ah, você tá doido. Vamos fazer um fogaréu. Cadê o negócio meu? No meu bolso. Eu ia achando que tava... Ó. Vamos usar esse aqui pra acender o fogo. Vamos esperar o pai pegar a costela, beleza? Olha o fogaréu que já começou, hein? Você tá doido. Olha só. Você tá doido, gurizada. Olha que fogaréu. Meu patrão. Olha o... O macho que tá fazendo. Seu senhoras. Você tem que pensar no fogo. Não, não. Não, não. Você vai ter uma cidade que eles matam nós, Luzinho. Mas aí já vai começar a pegar com fogo na lenha, né, pai? Vai tomar, não tá? Toma. Não é, gurizada. Vou mostrar pra vocês aí quando a gente colocar a costelinha. Olha a gurizada. Olha como que já tá... Minha costela, hein? Quantos quilos dá pra isso aí? Ah, dois quilos. Dois quilos. Vou cortar pequenininho. Não é que grandona é isso, mas... É... Será que vai ficar bom? Parece que vai ficar bom. Ah, o que que não fica bom nesse não ficar? Não é comer o mesmo jeito? Portanto, é ter sar. Sar grosso. Mais um pacote fechado. Deixa eu dar uma molhadinha nela pra pegar um sal ali. Tá certo? Já, já tá salgadinho. Não, pai, vai amarrar. Agora com arame, né, pai? E essa pra ela não cair pra baixo. Uhum. Porque esperamos assim que ela fique macia, né? Puxa um pouquinho pra trás, hein? Vai dar bom. Esperamos que ela fique bom. E o fogo lá. Gustavo, pô, meu. Beleza? Colocando aí, ó. A costela. Ai, ai. Que fome que já deu, hein? Meu Deus. Não, colocando tijolo, pai, né? Deixa um pouquinho, depois eu vou pra ela. Não terei que enfiar no chão mesmo, pai, já? Ah, louco. Você tá doido. Olha só, hein? Será que vai assar? Chega perto lá pra mostrar. Dá até pegando. Olha só, grisão. Aí, ó, sozinho. Nossa, olha que fumaceira. Você tá doido. Olha, pessoal. Vocês estão... Eu vou colocar umas imagens que tá pegando ali naquela câmera, beleza? Isso aí, hein? Eu vou colocar umas imagens que tá pegando ali naquela câmera, beleza? Eu vou colocar umas imagens que tá pegando ali naquela câmera, beleza? Vamos ver, galera, a força desse piá aí, ver se ele consegue tirar a cipó aí, né? Estamos precisando de... Eita, tirou, tirou, mas caiu, mas tá fraco. Mas estamos precisando tirar umas lenhas daquele pinheiro ali, aqueles gaios secos. Saiu. Pra nós continuar com a nossa costela fogo de chão. Entendeu, pessoal? Você tá doido. Isso aí, ó. Aqui no sítio é assim, ó. Aí ficou um pedacinho aqui também pra nós roçar. Já vamos terminar, né? Lá na frente e tudo. Aqui uma parte aqui atrás. Aí, ó. Tudo limpinho, né? Então ficou só essa partezinha aqui. Agora vamos terminar hoje. Já tudo show de bola. Ó, Guilhado, o novo youtuber da casa. Aí, ó. O que vocês acham? Novo youtuber. E aí tem café no bolo, né? Tá muito bem. Vamos lá, beleza? Guilhado, eu vou mostrar pra vocês. Como que a gente vai arrancar? Ó, Guilhado. Você usa pra amarrar qualquer tipo de coisa também. Quando você não tem corda. Entendeu? A gente tem que se virar aqui como pode. A gente precisa tirar esse gaios. Então vai cipó agora. Beleza. Vamos ver se vai dar boa assim. Cuidado, Guilhado. Deixa sair de perto. Ah, caralho! Tem café no bolo. E o outro gaios? Já temos a lenha aqui, pronto. Você tá doido? Só se você quiser, tá quase pronto. Pronto. Caraca. Aí, aí, ó. Você tá doido, hein? Nossa, pessoal, me desculpem, tá? Mas eu vou fazer vocês ficarem com vontade nesse vídeo. Desculpa, hein? Né, pai? Peça desculpa aí, pai. Tomara que fique mola essa costela aí. Faz uns dois anos que eu prometi pra minha sobrinha aí que ele comer uma costela fogo de chão. Mas não é a maior, né? Que a gente já fez. Nossa, pessoal. Vocês tinham que ver as costelas que o pai já fez. Todo mundo contrata o pai pra fazer. Porque só o pai sabe fazer costela bem, né, pai? Sem. Né, nós achamos que é só o pai, né? Mas tem bastante. Tem, né? Não é só nós, não. Mas é isso aí. Deixa eu parar aqui. Aí. Aí. Volto com vocês aí, beleza? Olha só como já está ficando a costela. Você tá doido? Meu amigo, tá um calor aqui. Meu Deus do céu. Tá muito quente. E tá mais coisa que eu caí. Esse guri aí, ó. Aí, pessoal. Como que tá? Colocamos mais umas linguições aí no fogo de chão, hein, pai? Tudo hoje. Tudo no fogo de chão. Tá quase no fim. Aí. Diferenciado hoje, né, pai? Diferenciado hoje. Linguiça no chão. É diferenciado. Será que alguém já fez? Não sei. Sei que... É diferenciado. Temos que aproveitar o fogo. Fogo. E mais lenha tem aqui, hein. Olha quanta lenha tem. Já tá podendo colocar aí. Agora não precisa me pôr mais lenha. Só o calor já. Tá muito calor, pessoal. Sério. Que pena que não dá pra vocês sentirem o calor aí, hein. E que pena. Eu acho que eu tô deixando vocês com vontade, hein. O que você acha, pai? Esperando que fique bom, né? Mas o que você acha, o que você acha? O que eu tô achando, você fica boa, você vai ficar com vontade. Mas eu tô achando que vai ficar dura essa costela. Vamos mostrar depois. Vai ver o corte pra ver como é que fica. Nossa, é verdade. Na verdade, sempre acima o prancha, né? O que é de 14, 15, 20 quilos. Isso aqui é só um pedacinho pra nós fazer porque... Porque ele prometeu e nunca comprou. Prometi e nunca consegui fazer. Fazer hoje. Pessoal, Grisada, acabamos de tirar essa costela. Tá muito, muito... A farinha está muito boa, hein. Meu Deus, olha. Nossa, que bom. Olha a lincinha aí, ó. Nem mostra. É farinha. Farinha, hein. É, pessoal, não vou mostrar porque a faca é bem ruim. Então, Grisada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Beleza? É muito importante você estar deixando o like. Espero que tenham gostado da costela que ficou muito boa. Graças a eu e meu pai, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. É muito importante você estar deixando o like, se inscrevendo no canal aí. Vou dar 5 segundos aí, pessoal, pra vocês estar deixando o like, beleza? Ó, 5, 4, 3, 2, 1. Deixou o like aí? Valeu, Grisada. E comece a me seguir lá no Instagram, que é yt.gustavohenrique, beleza? O que você achou? Isso aí. Siga esse galo, vai aí. Faça o Cepiá, ser um homem bom, igual o pai dele, assim, que trabalhador. Até no domingo ele trabalha. Tem dia, tem hora. Pessoal, a gente tá chegando os 400 seguidores lá no meu Instagram, então corre lá que a gente tá em 390 seguidores. Valeu, até. Deus que os anjos estão de bom.